É nas casas, na casa da gente de saúde que atende, porque tem um colégio aí, que esse colégio aí era para ser pelo menos um posto para nós. Aí atendendo é no meio do tempo. Fica difícil a situação. Fica difícil, é nas casas. Já faz algum tempo isso? Faz muito tempo, enfim, muitos anos, porque o doutor atende numa sala. Vai atender uma mulher na sala, todo mundo passando e vendo, isso é coisa. É questão da privacidade. É verdade, tem um posto, tem um colégio aí, mas é pode, pode. Eu não sei o que já foi que morreu ali dentro, que é pode desse jeito. Ali parece que você tem sido passado por uma reforma, que a gente vê nas imagens é que passou por uma reforma. Está arrumado ali, foi arrumado, está arrumado, mas não está funcionando não. Tem gente que trabalha lá, mas não vê nada funcionando ali. Tem funcionários ali. Tem, não sei por quê. Tem que se consultar nas casas, fazer um examen, a mulher vai fazer uma travessão, tacar daqui para oratando. O posto tem que estar um nome, que é ali embaixo. Mas ali é um posto de saúde? Isso que é. Mas não funciona não. Mas por quê? Não sei. A senhora mora aqui? Vou falar com a senhora aqui. Como é o nome da senhora? Simona. Simona mora aqui no Canoas? Simona. Aqui é Volta ou é Canoas? É Volta. Sinto Volta. Sinto Volta. Aí a senhora sabe que tem o posto de saúde? Rapaz, eu sei que tem o colégio ali, né? Ali nunca funcionou unidade básica de saúde? Não, ali funcionou, o que eu saiba era uma escola ali. Quanto tempo a senhora mora aqui? Está com 7 anos. Esse atendimento já aconteceu outras vezes? É, ó. Oi? Esse tipo de atendimento aqui já aconteceu alguma vez? É, ele sempre atende aqui, eu saio. Atende na casa? É aqui na casa de Vanusa. Então pra que que reformou? É. Está só jogando dinheiro fora? Mãe de família com criança tem que ir para a casa. Tem condições? Com criança, para fazer o exame. E aqui, essa é assim, deve vir aqui, ó. Tem bacana dinheiro. Aí não tem um posto de saúde. É tudo. Por telefone, a Secretaria Municipal de Saúde de Açaré, disse que por conta da pandemia, ainda não havia conseguido comprar o mobiliário necessário para o posto de saúde. Disse também que trabalha com todos os esforços para resolver o problema. E aí